E vamos lá dando sequência Mais magia do Egito Dessa vez num estilo bem mais irreverente Mostrando toda a essência da alegria das festividades tradicionais do Egito atual Através dela, que já citamos como sendo grande realizadora e realizadora também Do Rato Festival Estamos falando da Anjala Xuxu Interpretando o bala de Egípcio Vamos lá! Oi Xuxu! Oi Xuxu! O Juxa! O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?